Eu adorava com toda a alma Querida, chegou o tempo que tudo apaga E desses anos de tanto amor Como o outono que o inverno afaga Só restam cinzas, saudade e dor Onde estás, coração? Não me sinto, devo palpitar Não basta a minha ilusão E eu já nem posso chorar Eu queria chorar Mas não tenho mais pranto Diz-me tudo que serve a marcar Se ela não vai voltar Eu adorava com toda a alma Como se adorou uma vez na vida Mas de tal sorte foi o destino Que me levou à mulher querida Chegou o tempo que tudo apaga E desses anos de tanto amor Como o outono que o inverno afaga Só restam cinzas, saudade e dor Onde estás, coração? Não me sinto, devo palpitar Não basta a minha ilusão Eu já nem posso chorar Eu queria chorar Mas não tenho mais pranto Diz-me tudo que serve a marcar Se ela não vai voltar Onde estás, coração? Onde estás, coração? Não sinto, devo palpitar Não basta a minha ilusão E eu já não posso chorar Eu queria chorar Mas não tenho mais pranto Diz-me tudo que serve a marcar Se ela não vai voltar Diz-me tudo que serve a marcar Se ela não vai voltar Diz-me tudo que serve a marcar E um veneno Se ela não vai voltar Boa noite, meus senhores Vou dizer a toda a gente Que entre a voz está presente a mulher que sempre a vê Até nem mesmo ela sabe Porque eu não lhe disse nunca o que agora lhe direi Porque eu não lhe disse nunca o que agora lhe direi Vou dizer tudo o que sinto E aqui mesmo eu te juro Tenho planos de futuro, dona do meu coração Será a coisa que se veja Casamento na igreja que me manda a tradição Casamento na igreja que me manda a tradição Vou construir nosso ninho Com muito amor e carinho Ali seremos turistas como ninguém foi, talvez Só mais duas palavrinhas Vamos ter o nosso herdeiro e quem sabe dois ou três Como ser o nosso herdeiro e quem sabe dois ou três Vamos ter o nosso herdeiro e quem sabe dois ou três Vamos ter o nosso herdeiro e quem sabe dois ou três Quando já formos velhinhos Serás linda como outra hora Esta história que é de agora nós sabemos lhe contar Os rodeados de nequinhos E aos nequinhos que tiveram que a mim eles irão contar Que a nequinhos que tiveram que a mim eles irão contar E aos nequinhos que tiveram que a mim eles irão contar E aos nequinhos que tiveram que a mim eles irão contar Só por ti, sem pensar em mim, é dos que eu fiz não farei mais E aos nequinhos que precis também Esحت 계jar discussão E aos nequinhos que ter histories No um ai que ou passão E aos nietos que voir demais E aos nequinhos que não se visitam A luga de novo, tem nonetheless E aos nequinhos que ter Нет de lenda. E hoje me apenas recordo de lenda momentos de um tempo e de um dia. Depois dos meus fães acordam e a vida regressa vazia. Mãe está cansada, pois lembra razão, num meio azar que foi demais. Depois do que fiz para te ver, e lenda no amor muito mais que paixão. Mãe está cansada, de tanto que eu fiz, sem creia, e lenda, na paixão, acho que eu vou agansar. Fui por ti, lenda. 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 Tu não estás aqui, não sei o que vai ser de mim. Quero pedir o teu perdão e não perder minha ilusão. E dá-me, 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 felicidade que só tu me podes dar. Eu sei que muito te menti, mas tu és tudo para mim. Bem, eu te vou enlouquecer, se tu me deixas de querer. E dá-me, 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 felicidade que só tu me podes dar. Quero estar sempre ao teu lado e viver sempre contigo. Quero amar e ser amado pelo ser que me ergue. Esqueço tudo, por favor, e não me tenhas mais rancor. Se tu regressas de verdade, tudo será felicidade. E dá-me, 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 felicidade que só tu me podes dar. E dá-me, 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 felicidade que só tu me podes dar. E dá-me, 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 felicidade que só tu me podes dar. E dá-me, 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 alright. E dá-me, dá-me, ah... Se às vezes falo de ti Não pensas que é porcarete É a saudade e ao não ver-te É o que contigo sofri Se às vezes falo de ti Ou vejo meus olhos brilhando Não creias que estão chorando O meu sorriso é assim E quando choro por ti Eu choro sem ninguém ver E ninguém tira a dizer O quanto sofro por ti E quando eu penso em ti Eu guardo bem para dentro E escondo o meu sentimento De estar tão louco por ti E não, e não, e não, e não Tu nunca irás saber Se eu ainda te quero Ou te deixei de querer E quando eu choro por ti Eu choro sempre em silêncio Se às vezes falo de ti Não pensas que é porcarete É a saudade e ao não ver-te É o que contigo sofri Se às vezes falo de ti Se às vezes falo de ti Ou vejo meus olhos brilhando Não creias que estão chorando O meu sorriso é assim E quando eu penso em ti E quando eu penso em ti Eu choro sem ninguém ver E ninguém tira a dizer O quanto sofro por ti E quando eu penso em ti Eu guardo bem para dentro E escondo o meu sentimento De estar tão louco por ti E não, e não, e não, e não Tu nunca irás saber Se eu ainda te quero Ou te deixei de querer E não, e não, e não, e não Tu nunca irás saber Se eu ainda te quero Ou te deixei de querer E quando eu penso em ti Eu choro sempre em silêncio E se eu ainda te quero Ou te deixei de querer 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 Amém. Julguei sonhar, sou você um afogitano, bastaram breves instantes e naquele olhar ficamos amantes. Carandela, bela, bela, festa inteira de luz e de cor, arrancada de uma tela, toda ela vestida de amor. Carandela. Passou o tempo e tudo despeis, sem alegria eu regressei, e foi Eva onde procurei. Essa mulher que tanto amei, meu romance italiano, é um poema escrito no vento, bailando por vezes no meu pensamento. Carandela, bela, bela, festa inteira de luz e de cor, arrancada de uma tela, toda ela vestida de amor. Carandela. 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 Amando e cantando eu vou por aí Passou na vida o que eu mostro, eu te sei Eu quando canto nunca esqueço E sou mensageiro do amor sem ver Amando, cantando, ae, ae, ae Amando, cantando, ae, ae Amando, cantando, ae, ae Amando, cantando, ae, ae, ae Serei tudo e nada, serei um senhor Serei vagabundo e um louco qualquer Mas quero ver sempre um pouco de amor Eu quando canto nunca esquece de cada mulher Amando e cantando são coisas para Não tens para muitos, mas não para quem Não tem os seus dias, dois dias iguais E nunca se entrega sem amar alguém Amando, cantando, ae, ae, ae Amando, cantando, ae, ae, ae Amando, cantando, ae, ae, ae Amando, cantando, ae, 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 ae Amando, cantando, ae, 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 ae Passariño, ei, passariño Passariño, ei, passariño Passariño, passariño Meu arco-íris de cores Ilumina o caminho ao amor dos meus amores Sou luz que brilha por fora E ainda mais brilha por dentro Não me atraem as riquezas Só me interessa o sentimento Não sou animal selvagem Com carinho me contento Eu sou vento de ciclone Que chega de tempo a tempo Às vezes sou gota de água Como rio no deserto Outras vezes apareço Só conceito e desconcerto Eu sou como passarinho Canto sempre sem parar Só espero pela madrugada Para ver o sol para ver o sol raiar Passariño Passariño, ei, passariño Passariño, ei, passariño Passariño Eu tenho um fraco por alora Que enlouquecimento Que enlouquecem Que enlouquecem e és morena Afinal todas me agradam Eu jamais tenho problemas Eu sou como beija-flor Sempre feliz e contente Sempre feliz e contente Saltando de rama em rama Beijado pelo sol poente Sou tristeza e alegria E sou desejo sincero Eu sou canto e harmonia Abraçando-me o mundo inteiro Cantando vou no meu barco De amor as canções mais belas O vento norte açoita E despedaça as velas Passariño Vos meus versos Que na esperança se aferram Cantando amor no universo E alegria na terra Já lá vem a madrugada Já a sol na imensa estrada Passariño, ei, passariño Passariño Ei, passariño Passariño Ei, passariño Passariño Ei, passariño Música Tu vai com você, Mrs. Robinson, Jesus tem pena de haver canção Deus abençoe, Mrs. Robinson, no céu há um cantinho para quem crer Música Que bom seria saber o porquê da sua solidão Que bom seria saber como ajudar Vai engordar e abra o seu coração a esperança Deus ajuda a quem doer, reza e ama como vai você, Mrs. Robinson Jesus tem pena de haver canção Deus abençoe, Mrs. Robinson, no céu há um cantinho para quem crer Música Solitário em sua casa onde nunca vai ninguém Talvez tentando esconder seu segredo Reciando o mundo sempre a tão mal informado Ai, igual vai estar só para mal acompanhar Como vai você, Mrs. Robinson, Jesus tem pena de haver canção Deus abençoe, Mrs. Robinson, no céu há um cantinho para quem crer Ei, 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 ei Ei, 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 ei37 Sentada no sofá, domingo à tarde a ver TV Escuta o candidato a discursar Pensa a vida em risco com vontade de chorar Porque a história, a história sempre se repete Para onde foi, Mrs. Robinson Deixou uma saudade em todos nós Porque foi aqui, Mrs. Robinson Nunca mais iremos ver você Vai e diz-me por mim Que eu nunca esqueci Diz-me o quanto sofri Que tão grande amor não termina assim Vai e diz-me por mim Se devo esperar ou já perdi Diz-me que viste em meus olhos Há lágrimas, só lágrimas Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará E não consigo viver sem amor E só com ela esqueço a minha dor Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará Vá e diz-me por mim Eu vivo sonhando com ela Diz-me que me arrependi E não quero perdê-la Nem posso esquecê-la Vá e diz-me por mim Que quando é um capricho Não se sofre assim E quando se ama Tem de haver perdão E a ela pertence O meu coração Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará E não consigo viver sem amor E só com ela esqueço a minha dor Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará E não consigo viver sem amor E só com ela esqueço a minha dor Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará E não consigo viver sem amor E só com ela esqueço a minha dor Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará E não consigo viver sem amor E só com ela esqueço a minha dor Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará Diz-me que volte, que regresse já E o tempo passado não mais voltará E não consigo viver sem amor E só com ela esqueço a minha dor E o tempo passado não mais voltará E o tempo passado não mais voltará E o tempo passado não mais voltará